Eduardo meu amigo, de jeito nenhum, de jeito nenhum, aliás quando você alimenta você está acelerando o metabolismo porque está aumentando o gás calórico, quando a gente faz digestão o gás calórico é importante então está mexendo com o seu metabolismo, tanto que uma das características da proteína é o fato dela ser termogênica você come a proteína, ela gasta muita caloria, ela gera calor quando é consumida, digerida então o arrasto metabólico, para quem não sabe o que é, quando a gente faz uma atividade de meia hora por exemplo eu aumento o meu gás calórico nessa meia hora, nas horas subsequentes eu passo gastando um pouco mais do que gastaria se estivesse em repouso tá bom? então isso se chama arrasto metabólico, não tem problema nenhum com relação a refeição você pode comer sem qualquer tipo de prejuízo